No mais recente comentário de um minuto aqui na TVJ, eu sugeri que os deputados favoráveis à Lava Jato revelassem os codinomes no departamento de propinas da Odebrecht de todos os parlamentares que exagerassem na agressividade durante a sessão que interpelou o juiz, agora ministro, Sérgio Moro. A sugestão foi parcialmente atendida, com bons resultados. O Brasil ficou sabendo, por exemplo, que não é o deputado Paulo Teixeira, do PT Gaúcho, quem tem pavor da Lava Jato. É o montanha da lista da Odebrecht. E a deputada Maria do Rosário, surpreendida pela exibição de cartazes com seu codinome, Solução, teve o xilique mais curto desde que chegou ao Congresso.